Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louvo Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, te louvo Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia aboard Amém Monte développement